Alguns poetas consagrados do estrangeiro. Tenho aqui para vós uma poesia de um doutor que foi formado numa das favelas brasileiras. E então ele fala para nós e dá-lhe o nome da poesia, Drogado. Você procura novo modo de viver, mas como? Não, apenas porque está-lo no que existe e insiste que a este modelo de viver não é igual, vagal. Quer reformar o mundo aos seus conceitos, direitos? Que diremos de você, de andar solto pelo mundo sem destino e deitar a qualquer tempo com qualquer mulher? Stop, pare, pare, pense, um só minuto. O puto é o que perdeu o campo da autoestima e acusa o mundo que lhe impõe uma recusa. Cabelo, punk, camisa desbotada, chame, a droga e o resto só cagada. Só o mundo está errado, sabe lá se o certo é sempre tarado. O segredo, para a nossa inteligência, do que é vida, o que é evolução, nos tirou do espaço no ato da criação. E estás errado, não, na tua opinião. Sua visão do mundo, com os olhos vagos da alma, com multiplas visões que fogem de toda a realidade, por certo que o confundem, e quando vai, se afunda, não vê toda a sujeira da própria bunda. Não será pela sua indisciplina, de cada esquina, bebendo e drogando, que o mundo, ao seu querer, vai-se mudando. Houve mudança, sim, pelos séculos e séculos, nos esforços, do filósofo, cientista e de reis, nos esforços das pesquisas e do trabalho, não pelo espalho, no qual você se faz, carregando no crânio imbecilidades, pouco neurônimo e muito espermatois. Se a dispersão é que domina a sua vontade, procura a realidade. Veja, de repente, você é doente, por isto depende do químico voraz, que vai degenerando da sua pobreza, roubando a paz, de gente que o amando, que o padece, entre certezas do seu mal e a prece. Pense, procura-me de sina, livre a sua sina, de ser ferrapado humano. Pare, pense em pastor, em Gandhi, em Buda, em Breu, em Jesus Cristo, e peça ajuda. Aos espíritos que estão à sua roda, dos seus pais, talvez, os seus avós, e bravos heróis de você mesmo, levanta a voz, olhando para o céu destas tempestades, dos raios das eternidades, e grita comigo, eu quero reviver, reviverei, sem ser plebeu, sem querer ser rei, neste rigor da minha mocidade, na angústia de buscar a felicidade, achando o amor de Deus. Serei feliz aqui, sem drogas. Foi desta maneira que o doutor Fahed Daer nos escreveu a respeito das drogas. É sempre impossível ler perfeitamente, porque estamos de um país brasileiro, escrito de um país brasileiro, e a ler uma pessoa com pouca instrução, e que está fora do país português, há 44 anos. De maneira, eu faço aquilo que posso, mas eu, o meu importante é ler e comparar as poesias dos outros poetas, porque se eu for a ler as minhas poesias, nos chegariam três anos, de uma hora por semana, a ler aquilo que eu escrevi. Agora, tenho aqui uma outra poesia de uma rapariga portuguesa, que lhe desejo as suas melhoras. Neste momento, creio, me está a ouvir, mas tem estado bastante gripada. Então, ela fala-nos do Natal. Pergunta, senhores das guerras, deixarem de olhar outros povos dejetos? Será Natal. Quando foi içada a bandeira da paz em todo o mundo, com caráter de urgência? Aí será Natal. Quando deixar de existir xenofóbia e racismo? Será Natal. Quando todos os credos se respeitarem mutualmente? Será Natal. Quando nascerem crianças das cinco continentes, sem que sejam violadas nos seus direitos? Será Natal. Quando... Quando houver mais direitos, um único filho de Deus? Será Natal. Quando chegaremos os rios de solidão, desaparecerem as brumas da fome, aparecerem moinhos de medo e sofrimento? Será Natal. Quando se renunciar ao rosto de toda a humanidade, a igualdade? Será Natal. Quando o homem fez dissemear ódio dentro do coração, pela ganância e ambição, sobreunir amor e sabedoria? Soberunir amor e sabedoria? Será Natal. Quando o amor tiver a cotação mais elevada do que a matéria da bolsa, do ouro? Será Natal. Será Natal quando o homem quiser, quando o homem desejar, quando o homem levantar o caído e o segurar. Aí será Natal. Obrigado. Continuando, lendo poesias, tenho aqui para nós uma poesia de uma amiga que sempre que eu escreva, me repassa o meu poema para mais dois mil poetas através do mundo, nos quais parte deles são brasileiros. Se ela, ao responder-me, escreveu assim. Mas eu vi sim, demora mesmo. Quer dizer que eu disse que demorava a abrir o Rádio Popular. Ah, irmão, que honra você ter um poema meu na rádio, mandando agora. E assim, ela escreveu o seu poema. Escreve-te palavras o faço, quando a alma venho sentir, te ponho no papel e repasso ao mundo o que vem de mim. Escrever em rimas ou prosa, ver-te da minha inspiração, soberba, tu vens assim gloriosa, nublando meus olhos de emoção. Pois os sentimentos afloram a mente, vindo de tristeza ou de alegria, e escreveu assim num rompente o que me chamam da minha poesia. E os rabiscos assim amontoados, dando as palavras, vão saindo, e escrevo o que estava guardado, pois é, o coração está sentindo. Obrigado e beijos para Molão, para Maria Molão, que é a leitora e a repassadora de uma grande academia brasileira, de quem eu vou ler um poema da senhora que abriu o espaço a mais de dois mil poetas e os tem sobre a sua alçada. ela tem andado através do mundo a fazer para que os poetas tenham os seus poemas abrigados através do tempo. Ela chama-se Evigénia Coutinho A academia é A V S P I Poema Sonhos do Colúmbia Evigénia Coutinho Este amor leva-me com brandura num atrito que excite e alucina fazendo-me mulher madura mas com sonhos do Colombina Nesta paixão que eu abraço os sonhos têm minha morada Eu que não troco o meu pernaço por nenhuma altiva cantada Eu aqui vou parar um minuto nesta palavra pernaço porque pernaço quer dizer este conjunto de poetas que eu tenho e é a palavra indicada para dizer conjunto Nesta paixão eu continuo a sua poesia Tu silencias com tal fraquência que embora em meio às promessas persiste em mim esta ausência todas as vezes que tu regressas e os sonhos vão se levando arrebatando grandes decisões e na paixão vou construindo mais sonhos dentro de corações palneário com de dezembro normalmente que esta parte vem dos santos colombianos obrigado 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 no teu cantinho na tua academia e por repassos mulo moron por repassos que tens feito mil obrigados um abraço do armão daqui do Canadá Toronto e depois já falámos de três poetas brasileiros eu e um português eu tenho aqui um poema daquela que tem formatado todos os meus poemas e às vezes eu penso foi um anjo o destino me pôs no meu caminho porque na verdade é impossível eu ter aprendido ter feito ou pago aquilo que ela me tem feito nem que 50 mil dólares chegava para pagar então vou ler essa poesia diz se perdeu distraída luz que se perde no espaço da minha alma inabitada a sombra do rochedo submerso num abismo de solidão e perane frioento que aos prazos solidifica forma as leiras no oceano em que habito são penedos de dor e o grito deste mundo poluído e aflito pior que a escuridão nada habrá se se perde pela noite a tora onde os olhos da alma sentem e choram num ansioso negrume que apovora sombra sombra luz se abrigou em mim no interior de um coração amargurado no beijo cego numa boca muda do desejo de amar-se sem restrição da metade submersa que apressa em farrapos o peito a obsessão em sentir sensões completas longe da liberdade corretada sofoca numa angústia viciada pequenina obrigado e um abraço para ti e aquele beijo que nunca te dei recebe-te neste momento e depois pensando que eu que só faço poemas eu não lipo poemas nenhum dos meus mas eu também faço brincadeiras e também gosto de brincar porque o mundo sério demais nos leva à parte do mal então vou ler para vós uma cantiga que eu fiz que nunca ninguém a quis não houve grupo que a quisesse por a dificuldade de aprender pronto eu dei-lhe o nome Lasca-se anda o monte cheio 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 de pedras e grãos e tu há procura cura cura com as duas mãos partiam-se lascas 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 de calhar bem duro ai que lascas boas 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 à beira do furo aí estou muito gostosa gostas do furo furado e essas lascas boas boas já postas de lado que a grande montanhas anhas e lindos brinquinhos são vagos de mel 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 e estão já grandinhos lascas gordinhas lascas boas cantinhas lascas 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 boas ai lascas montanhas anhas anhas podemos furar desejos que temos 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 mais que nos beijar estou à procura cura cura das maciinhas juntamos as lascas 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 as tuas as minhas bagos bagos de mel gordinhas lascas quentinhas um dia fugimos imos 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 porante o chanteio andar à procura cura cura teu furo cheio e então gritamos estamos 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 de prazer com as partimos as lascas 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 até poder mais lascas 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 gordinhas quentinhas hoje está cheia cheia de calhó bem duro era coisa de boa boa enchendo o furo mas que bem que bom era o furo encher ai que lascas boas 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 eram a lamber lamber lascas gordinhas lascas quentinhas lascas 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 intervalo ora vamos para um intervalo e já voltamos